Olá amigas, tudo bem com vocês? Amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui desejar para vocês um feliz ano novo, cheio da presença de Deus, que esse ano vem ser bênção na nossa vida, na sua vida. Eu estou aqui com a minha filha, que também tem canal, a Jalinda Maranata, é o canal dela, vou deixar linkado aí na descrição desse vídeo. Olá pessoal, aqui é a Jalinda Maranata, eu sou filha da Michele, Filadélfia Danças e Salgados. Vamos lá, faça uma visita no meu canal, deixe seu like, me segue, ative o sininho, seja membro do meu canal para não perderem novas notificações. E nós vim desejar para vocês um feliz ano novo, cheio da presença de Deus. Vem 2023!